A gente se depara com uma situação, vai aprender uma carroça com um vínculo menor. Temos que acionar o conselho popular e tratar o encaminhamento desse menor. A carroça, temos que ter um local para levar essa carroça, um local para levar esse animal. Então tem que ter uma estrutura por trás disso, para dar suporte para nós realizar essa abordagem. No momento agora, nós não descobrimos essa ideia. A condução da carroça por criança e adolescente é irregular também, porque tem uma lei municipal que estabelece que é proibido a condução de carroças por criança e adolescente. Então a CETRAN pode atuar nesse segmento. Então vamos pedir, as leis existem também, é importante que saibamos disso. As leis existem, agora precisamos que elas sejam cumpridas. Precisamos muito do apoio da população para que eles denunciem e também colaborem. Um exemplo, se tem criança e adolescente coletando reciclado na cidade, tem alguém que compra. Então queremos alertar os empresários. Não comprem reciclados de criança e adolescente. Se tem criança e adolescente vendendo doces, balas, nos semáforos da cidade, tem alguém que compra. Se a população não comprar, nós precisamos que as pessoas entendam. Essas crianças não estão desassistidas, não estão desamparadas. Elas estão inclusas em programas sociais e aquelas que não estão inclusas, não temos condições de incluí-las. Então é uma corrente. Não basta os serviços, estamos cumprindo com o nosso papel e com a nossa função. Agora não basta a gente trabalhar e a população não colaborar. A dificuldade da procuradoria é saber quem emprega essas crianças. Normalmente essas crianças não têm empregadores, são autônomos. E nós precisamos de denúncias de quem patrocina essas crianças. Essa denúncia pode ser feita no site da Procuradoria Regional do Trabalho, que é www.prt9.mcc.gov.br. Nesse site já consta o link denúncias, clicando ali já aparece uma página onde você denuncia, dá seus dados no site, pode ser anônimo, pode ser sigiloso e que dê todos os dados da empresa que está empregando esse adolescente.